dos públicos. Pelas redes você pode deixar comentários, sugestões de perguntas, me dizer de onde você está acompanhando o Bom Para Todos e mandar fotos se você quiser, tá bom? Daqui a pouquinho a gente conversa com o Leandro Fortes, que comenta as principais notícias do dia, os destaques principais. A gente também hoje tem uma conversa com o Flávio Antonello Benítez Filho. Ele é advogado e foi eleito, agora recentemente, no dia 10 de setembro, presidente do IG Metal, que é o maior sindicato metalúrgico do mundo. E é um sindicato referência em organização dos trabalhadores. A gente vai falar um pouquinho com ele sobre representação sindical, sobre indústria 4.0, desindustrialização aqui no Brasil. A gente conversa sobre tudo isso com ele um pouquinho aqui no Bom Para Todos. E quarta-feira é dia de participação de Legene Mirhan, sociólogo e escritor. A gente vai falar um pouquinho sobre geopolítica mundial e, claro, a gente não vai deixar de comentar o debate de ontem entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Joe Biden. Então ele vai trazer uma análise sobre o que foi a noite de ontem lá nos Estados Unidos. Antes, vamos com as principais notícias do dia. O desemprego bateu recorde. São 13 milhões e 100 mil brasileiros sem trabalho formal. De acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE, a taxa de desemprego é de 13,8%. Os desalentados, que são aqueles que desistiram de procurar emprego, somam 5,8 milhões de pessoas. Hoje de manhã, o Papa Francisco falou sobre os estragos causados no mundo pelo novo coronavírus. Francisco disse que o vírus revelou uma desigualdade social que já existia no mundo inteiro. Vamos dar uma olhada num trecho dessa fala. Um pequeno vírus está causando feridas profundas e revelando nossa vulnerabilidade física, social e espiritual. Mostrou a todos que a desigualdade existe no mundo, em termos de oportunidades, de bens, acesso a cuidados médicos, tecnologia e educação. Milhões e milhões de crianças que não puderam ir à escola. Milhões e milhões de crianças que não puderam ir à escola. Sem acordo, o Congresso cancelou a sessão que votaria hoje o veto presidencial à desoneração de folha de pagamento. Em nota da Via Alcolumbre, justificou o adiamento. Em face da necessidade de que a apreciação de vetos presidenciais, especialmente no sistema remoto, se dê com um mínimo de entendimento sobre os vetos a serem deliberados. E ainda não há uma nova data para essa votação. A oposição conseguiu suspender na justiça as decisões do Conama, que é esse conselho presidido por Ricardo Salles, que derrubou medidas de proteção ao meio ambiente numa reunião na segunda-feira. Aliminar da Justiça Federal do Rio de Janeiro atende a um pedido feito numa ação popular movida por deputados da oposição. E a Procuradoria-Geral da República arquivou uma apuração da fala de Ricardo Salles sobre passar a boiada durante a pandemia. Em abril, lembrando, o ministro do Meio Ambiente defendeu que o governo aproveitasse a pandemia da Covid-19 para relaxar as medidas de proteção ambiental. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tomou a decisão em junho, mas anunciou esse arquivamento ontem. E a PGR desistiu da denúncia contra o deputado Arthur Lira, um dos líderes do Centrão e que é aliado do presidente Jair Bolsonaro. A subprocuradora Lindora Araújo já tinha apresentado uma denúncia ao STF em junho, mas agora ela está pedindo ao Supremo Tribunal Federal que rejeite o pedido que ela mesmo fez. Lira é suspeito de corrupção passiva, de receber propina de uma empreiteira. E Michele Bolsonaro repassa a verba sem licitação para uma ONG ligada à ministra Damares Alves. Uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo revela que o programa Pátria Voluntária, que é liderado pela mulher do presidente Jair Bolsonaro, liberou R$ 240 mil para a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, uma organização voltada, por exemplo, para evangelizar indígenas. Essa reportagem mostra ainda que no endereço da sede da associação, que foi fundada por Damares em 2006, funciona um restaurante. Uma última notícia, eleições municipais. Dois em cada cinco candidatos declararam que não possuem nenhum bem, ou seja, não tem um carro, um imóvel ou uma quantia de dinheiro guardada. Esse levantamento realizado pelo G1 revela ainda que 18% dos candidatos a prefeito declararam ter mais de R$ 1 milhão. Comparado a 2016, o número de candidatos sem bens era de 36%, e agora, portanto, 39%. O de milionário se manteve estável. Vamos conversar agora um pouquinho sobre essas notícias com o Leandro Portos, que já está aqui com a gente. Oi, Leandro, tudo bem com você? Olá, Thalita, tudo bem? Como vai? Tudo certo. Vamos começar falando um pouquinho sobre eleições municipais? Eu estava dando uma olhada nesses números, no que eles representam. 39% são 212 mil candidatos, por aí, entre vereadores, prefeitos e vice, que não tem nenhum bem. E já esses 2% representam 12 mil candidatos, o que é bastante. 12 mil candidatos que têm mais de um milhão de patrimônio. É um número alto. Esses números, eles não refletem, na verdade, realidade nenhuma. As pessoas que dizem não ter nenhum bem, na verdade, têm bens, ou em nome de parentes, da mulher, dos filhos, de laranjas. E esses milionários, eu nunca entendi por que eles querem se meter em política se eles não estão nem um pouco interessados em política. A gente sabe que esses milionários estão em fazer negócio. E esse talvez seja um dos grandes dramas, Thalita, da eleição municipal. Ela é muito despolitizada. Ao contrário das eleições majoritárias, eleições para o presidente, para o Senado, ela é absolutamente despolitizada porque ela se movimenta, que é o ambiente, o habitat natural da eleição municipal, é a paróquia. São as relações intersociais muito próximas, sobretudo nos grotões brasileiros. E isso gera uma série de ruídos eleitorais, ruídos políticos, como, por exemplo, em algum lugar, você ter partidos como o PT, coligados com o PSL, do esquema bolsonarista, DEM com o MDP, DEM com o PT, PL, PP. Enfim, há uma salada de siglas, porque essas siglas, nas eleições municipais, elas não significam absolutamente nada. Elas só são siglas de aluguel, são siglas que são ocupadas por candidatos para se estabelecer as relações de poder dentro do município. Isso é muito ruim porque nessa estrutura despolitizada, é que o bolsonarismo ganha força, é que a extrema-direita ganha força. Quanto menos politizada é uma eleição, mais chance tem a extrema-direita de ter vitórias. Então, a esquerda brasileira, embora ela tenha saído surpreendentemente bem em alguns lugares que estão aparecendo, como Florianópolis, em São Paulo, Bônus Garandina, o Edmilson lá no Pará, enfim, embora tenha alguns alentos em capitais, possivelmente a esquerda vai sofrer uma derrota grande dessas eleições municipais, talvez nem tão grande quanto em 2016, quando o antipetismo, o antiscretismo e o impeachment da Dilma estavam na pauta das eleições, mas certamente esse ambiente despolitizado vai fortalecer esses personagens, esses candidatos de direita e extrema-direita, e uma vez fortalecidos, se eles saírem muito fortalecidos dessas eleições, eles vão dar uma cancha para o Bolsonaro se fortalecer para 2022, junto com esse espectro político despolitizado e fisiológico, que é justamente o espectro político que formata o centrão. Então, eu, sinceramente, tenho um mau sentimento sobre essas eleições municipais em relação às candidaturas de esquerda, por exemplo. A gente conversava ontem com o Kleber Carrilho, que é professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, sobre essa questão, sobre um grande número de candidatos nessas eleições, em comparação com 2016, e nesse momento em que há uma criminalização tão grande da política, que a extrema-direita fez essa campanha, nesses últimos anos, criminalizando a política. E ele fala sobre como ainda hoje cola, por parte de candidatos da direita, essa ideia de vender a política como ruim, mas eu vou fazer diferente. E é um pouco disso que a gente deve ver nessas eleições. E isso cola, né? Isso que ele estava falando. Sempre colou e continua colando muito bem. Pois é, Thalita. Cola, cola. Essa ideia de que você vai votar em alguém porque ele não é político, ela é uma contradição em si embora ela seja uma contradição absurda, ela sempre colou na política brasileira porque, de tempos em tempos, a população, com razão, enche o saco dos políticos, das mentiras dos políticos, da veleidade de certos políticos, da burocracia política. Então, ele vai e elege o salvador da pátria, elege o sujeito que não tem nada a ver com política. Elege o Tiririca, elege o Collor, elege o Bolsonaro, elege o Cacareco. E depois se arrepende profundamente porque essas pessoas, no despreparo política delas, elas acabam sendo devastadoras para o país, para o município, para o governo estaduais. E as pessoas se arrependem por algum tempo e depois se cansam de novo. Então, a gente vive um ciclo vicioso muito ruim em relação à política. Enquanto a gente não tiver a oportunidade, obviamente não vai ser no governo Bolsonaro, de se fazer uma reforma política, reformular um sistema político, um sistema eleitoral, um sistema de escolha, a seleção de candidatos, a forma de atuação política dentro dos parlamentos, restrições, freios, contrapensos. E quando a gente não quiser, e ninguém teve essa coragem, desde a redemocratização, de fazer a reforma política, nós vamos continuar vivendo, infelizmente, dentro desse ciclo. Leandro, queria falar também um pouquinho com você sobre o Procurador-Geral da República. Ontem a gente deu aquela notícia que a PGR arquivou uma apuração sobre contas falsas da família Bolsonaro nas redes sociais. Hoje a PGR também deu uma outra decisão de arquivamento da apuração da fala do Ricardo Salles. Em relação também ao deputado Arthur Lira, também foi a subprocuradora, pede para retirar a denúncia que já tinha apresentado ao STF. E a gente está nesse momento em que existe uma vaga no STF, alguns nomes estão sendo ventilados de uma possível indicação de Jair Bolsonaro. A gente sabe que Augusto Aras queria uma vaga também, assim como o ministro da Justiça, André Mendonça, que são pessoas ali próximas e que tomam decisões muito pautadas pelas vontades de Jair Bolsonaro. Como a gente pode entender esse momento? O Ministério Público Federal, há muito tempo, ele está aparelhado pela direita. Desde a Lava Jato, ela surge no cenário brasileiro, a Operação Lava Jato, a partir do Sérgio Moro no Paraná, porque já havia o estofo ultraconservador estabelecido dentro do Ministério Público Federal, tanto que as forças-tarefas da Lava Jato foram formadas por procuradores ultraconservadores, alguns, como Dallagnol, fanáticos religiosos e que ocuparam esse espaço público através dos concursos públicos. O amigo meu costuma dizer assim, enquanto o PT governava, a direita fazia concurso público e assumindo a magistratura e o Ministério Público que deu no que deu. Assim, o Augusto Aras, mas o Augusto Aras, ele é o engabatador-geral da República do Bolsonaro, como foi o geral do Brindeiro, o Fernando Henrique Cardoso. Ele foi escolhido, Thalita, a gente sabe disso, fora da lista tríplice, obviamente porque ele tem uma missão a fazer e essa missão é proteger o governo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro e tudo o que cerca, ele gravita aos interesses políticos do Jair Bolsonaro. Isso é óbvio. Ele não tem vergonha, na verdade, de fazer esse papel. Ele faz isso explicitamente. E ao retirar a denúncia contra o Ricardo Salles, que ele já tinha decidido em silêncio, em julho, em junho, e anunciar agora, depois que já havia decidido há tanto tempo, e também essa história com essa subprocuradora que fez a denúncia contra o deputado Arthur Lira e agora está correndo atrás desesperadamente para retirar a denúncia, obviamente, aqui ninguém é bobo, ninguém é menino como o Dinah Bahia, a gente sabe que essas coisas não acontecem do nada. Ela não teve, ela acordou de manhã, teve uma epifania, recebeu o Espírito Santo, falou assim, olha, o Arthur Lira é inocente, retira a denúncia contra ele, ela foi lá ouvindo essa voz, mas isso é um jogo de pressões, um jogo muito sujo de pressões, utilizando um espaço público importante, que é do Ministério Público Federal, Ministério Público esse que deveria ser o fiscal da lei, deveria, portanto, agir de forma totalmente contrária ao que está agindo, não pode retirar a investigação do Ricardo Salles, ele disse numa gravação que era o momento de passar a boiada, era o momento da pandemia, passar a boiada no meio ambiente, e ele está passando a boiada, ele está trabalhando explicitamente para os interesses do latifúndio e da especulação imobiliária no campo, isso é um crime, e esse é um crime, é um desses crimes que uma vez realizados a gente não consegue mais voltar atrás, porque ele é feito por meio de contratos, e nós somos uma democracia liberal, mesmo que a gente resgate, saia da, mesmo que a gente saia da armadilha bolsonarista, a gente vai continuar sendo uma democracia liberal onde os contratos têm que ser, têm que ser cumpridos, a não ser que a gente entre num período revolucionário em que um novo governo vai desapropir, desapropir não, na verdade o tema é expropir o que foi privatizado, o que foi vendido, o que era patrimônio público que foi colocado na mão dessa bandidagem que está lucrando com o governo Bolsonaro. Sem contar que essa destruição que a gente está assistindo não tem volta, essa destruição do meio ambiente e isso não tem volta, lei a gente consegue, essas decisões, econômica dá para reverter de alguma forma, mas essa destruição que a gente tem assistido de fato não tem volta. Leandro, sempre um prazer conversar com você, viu? Um beijo e até a sexta. Um beijo muito grande para você, até sexta-feira. Até, beijo, beijo. Vamos lá, vamos para a nossa próxima entrevista? Deixa eu pegar aqui já, porque já estamos conectados com o advogado Flávio Benítez. Olha só, no dia 10 de setembro, o Flávio, que é formado pela Federal do Rio Grande do Sul, advogado, ele foi eleito presidente do IG Metal, que é o maior sindicato metalúrgico do mundo e é um sindicato referência em organização dos trabalhadores. Benítez teve uma passagem pela CUT, pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, antes de mudar para a Europa e ele atuava como consultor do IG Metal para relações internacionais. Agora, assume a presidência e é com ele que a gente conversa. Agora, para entender o cenário de representação sindical no Brasil e no mundo, vamos falar também sobre o setor metalúrgico, desindustrialização que o Brasil vem sofrendo. Olá, Flávio, tudo bem? Um prazer te receber por aqui. O prazer é todo meu. Uma grande alegria poder participar do programa com você essa noite. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Por aí, você está na Alemanha, deve ser noite já. Por aqui, a gente ainda está tarde, plena tarde, três horas da tarde. Deixa eu te falar, Flávio. Eu queria uma avaliação sua em relação à atividade industrial aqui no Brasil. A gente conversou, se não me engano, foi na segunda-feira sobre desindustrialização. com a Central Única dos Trabalhadores, inclusive. Como que você tem visto, você tem acompanhado essa situação aqui no Brasil? Como que você tem assistido? Porque, inclusive, tem números divulgados em relação ao primeiro trimestre deste ano. A atividade industrial aqui no Brasil teve contração de 9,7%. Está à frente de alguns países europeus, inclusive, que amargaram resultados ainda piores. A frente de Portugal, da própria Alemanha, França, Itália. Mas há uma avaliação de que a pandemia, inclusive, deve acelerar esses processos que já vinham fazendo o país perder espaço na indústria global. Como que você tem visto a situação do Brasil especificamente? Eu posso, claro, confirmar essas informações que você acabou de referir. Nós observamos, através da indústria automobilística e da indústria de fornecedores, que o panorama no Brasil não é positivo. Pelo contrário, ele é bem negativo. Em boa parte, isso se deve à pandemia, aos efeitos da pandemia, à interrupção, à paralisação da atividade econômica no setor industrial também. Mas isso também tem a ver com medidas de política industrial que ou foram equivocadas ou as que deveriam ser tomadas não foram tomadas. Ou seja, além da pandemia, resumindo, essa minha avaliação, avaliação que se tem aqui na Alemanha, além da pandemia, o Brasil está sofrendo efeitos de uma política industrial inexistente ou equivocada. Isso é evidente. Agora, dentro de um panorama de pandemia de interrupção ou paralisação da atividade industrial, fica um pouco difícil determinar exatamente em que medida esses números negativos se devem somente à pandemia ou em que parte percentual se deve à pandemia e em que parte se deve a medidas equivocadas ou não adotadas de política industrial. Agora, o problema é sério. Isso é conhecido aqui na Alemanha quando se fala do Brasil. A avaliação é sempre negativa nesse aspecto, infelizmente. Quando a gente fala sobre indústria 4.0, por exemplo, como que está sendo a implantação dessa nova tecnologia, dessa indústria 4.0 aí na Alemanha e aqui no Brasil também, se você consegue fazer uma reflexão sobre o Brasil? Porque o que a gente parece enxergar é que o Brasil está passando longe dessa implantação da indústria 4.0. Como que você tem percebido tudo isso? Eu não vejo isso de maneira tão pessimista, porque esse processo de digitalização da economia, que é uma outra forma de tratar o conceito da indústria 4.0, tem a ver muito com a introdução de processos digitalizados na atividade econômica, na atividade produtiva, nos processos de produção, nos produtos que resultam na produção, mas também no setor de serviços. Essa digitalização dos processos de produção de bens e de serviços, ela se dá em escala internacional. Então, o Brasil não está isolado do processo de digitalização ou do processo de indústria 4.0. O que ocorre é o seguinte, é que a tecnologia não é brasileira, é uma tecnologia produzida e que tem a propriedade nos países de origem que registram patentes, etc., como são a China, os Estados Unidos, o Japão, em medida menor, a Alemanha e alguns outros países europeus em medida ainda bastante menor. Ou seja, é uma disputa tecnológica mundializada, eu não vou dizer globalizada, ela é mundial entre duas grandes potências tecnológicas que quantitativamente estão muito além das demais, que são a China e os Estados Unidos e eles detêm essa tecnologia de ponta que tem a ver com a indústria 4.0 e como eu referi, tem a ver com o processo de digitalização dos processos produtivos e dos produtos e o Brasil não detém essa tecnologia, quer dizer, essa tecnologia é exportada para o Brasil, é utilizada, seja na produção de bens de serviços, seja através do conhecido telefone celular, smartphone e outros processos que nós conhecemos. Então, o Brasil não está isolado da indústria 4.0, mas esse processo de digitalização e de introdução da indústria 4.0, ele se dá nas matrizes do capitalismo internacionalizado e da tecnologia de ponta, que no caso, como eu disse, hoje há uma clara disputa entre a China dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, o Brasil sim está na periferia, mas há uma internacionalização desse processo porque nos países centrais é importante que um mercado importante, eles falam sempre de mercado e não das pessoas, é incrível, mas essa é a linguagem dominante do sistema capitalista, se fala sempre que o mercado brasileiro é muito importante. Então, claro, a digitalização, a indústria 4.0 alcança o Brasil, mas infelizmente de uma maneira que não é favorável ao país, é uma inserção subordinada, vamos dizer assim, que está ocorrendo e isso não é bom. Flávio, eu me tiro uma dúvida, quando a gente fala sobre a indústria 4.0, ela tem a ver só com essa digitalização dos processos ou ela tem a ver também com o respeito maior ao meio ambiente, com práticas mais sustentáveis? Deveria ser assim, mas não é. A indústria 4.0 não leva em conta o aspecto climático ou o aspecto meio ambiental. Há processos de digitalização que levam, inclusive, a uma maior emissão de CO2 ou que na extração de matérias-primas provocam uma destruição de reservas naturais que é, inclusive, mais danosa para o planeta do que os processos anteriores. Então, indústria 4.0 e avanço tecnológico não resulta necessariamente em melhor produção do meio ambiente, melhor proteção ambiental. Tendencialmente, eu diria que sim, Thalita, que há uma inclinação da indústria 1.0 a favorecer processos produtivos de bens e de serviços, de mercadorias e de serviços que resultem em menos emissão de gases tóxicos de maneira geral. mas isso não é automático não, ou seja, a indústria 1.0 pode estar bem desvinculada da proteção ambiental, pelo contrário, pode até trazer alguma regressão. Puxa, porque a gente ouve falar, por exemplo, do motor elétrico, que aí na Alemanha, por exemplo, está sendo bastante discutido, se eu não me engano, mas ele tem a ver com a indústria 4.0 ou não? Porque seria uma forma de você fazer motores menos poluentes, né? Inclusive, aqui no Brasil, nesse momento, a gente conversou com a rede nossa São Paulo ontem. Existe uma discussão, pedido feito pela Anfávia, de adiar o uso dessa tecnologia menos poluente nos carros. Então, é uma discussão importante que está rolando nesse momento, acho que no mundo todo, né? Sim, muito importante. Eu diria o seguinte, para responder objetivamente a sua pergunta, o processo de eletrificação dos automóveis, ou seja, a mudança de paradigma, do paradigma de produção de automóveis ou de caminhões e ônibus, etc., saindo do motor a combustão, seja ele diesel, no caso da Europa, muito importante, mas no Brasil mais o motor a gasolina ou álcool, saindo desse paradigma do motor de produção de motores de combustão para motores elétricos, é claro que se reduz a emissão de gases tóxicos e gases poluentes nos carros que vão ser elétricos, mas a discussão não é só essa, dos gases de efeito tóxico que são produzidos pelos carros quando estão andando. Qual é a energia que vai ser gerada para que esses carros sejam abastecidos com eletricidade? É uma energia limpa? É uma energia que tem a sua origem de maneira ambientalmente responsável? Ou é uma energia que causa danos para o planeta? Então, essa é uma discussão muito importante. De onde vem a energia que faz os carros elétricos andarem? Se essa energia não é uma energia autossustentável, não é uma energia renovável, que vem, por exemplo, da fontes eólicas, da água, por exemplo, nós vamos ter uma energia que é tóxica também. Então, os carros vão emitir menos gases nas cidades. Para uma cidade, por exemplo, como São Paulo, para as grandes metrópoles desse mundo, vai ser muito melhor. Mas nós temos que também acompanhar todo o processo desde a sua origem. como são produzidos esses carros, qual é a condição de produção deles nas fábricas e de onde vem a energia que esses carros vão usar e qual é a infraestrutura necessária. Hoje nós temos postos de gasolina ou postos de álcool. Quando vão ser feitas ou já estão feitas, por exemplo, num país como o Brasil, na Alemanha ainda não, os postos, não de gasolina, os postos de eletricidade. Isso exige um enorme investimento de base em infraestrutura para que os carros não estejam sempre em situação de engarravamento porque não podem ser abastecidos de energia. Então também tem esse aspecto infraestrutural do abastecimento da energia que é muito importante, mas sobretudo a fonte energética. Se é uma fonte limpa, se é uma fonte baseada em energia renovável ou se é uma fonte tóxica baseada em energia fóssil. Esse é o paradigma que deve ser analisado para saber se realmente a eletrificação dos carros conduz a um avanço para o planeta e para as pessoas ou só em parte diminui os gases que vão ser emitidos. Esse é um dos problemas das questões que estão ligadas ao processo de mudança de paradigma em direção ao carro elétrico. Puxa, interessantíssimo. Estou aprendendo muito aqui. Flávio, vamos falar agora um pouquinho sobre o IG Metal. Eu queria que você comentasse o que é o IG Metal para quem não conhece, a importância do IG Metal, como que está sendo você assumindo a presidência desse sindicato. Conta para a gente. Com o maior prazer. O IG Metal é como o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, digamos assim, é minha casa. Eu trabalhei em São Bernardo, na época o sindicato, quando eu comecei em 1989 em São Bernardo, o sindicato se chamava Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo e Diadema, na época, na primeira gestão do Vicentinho, Vicente Paulo da Silva como presidente, o meu grande amigo Vicentinho. Eu aprendi muito no ABC e naquela época, como advogado do sindicato, nós já tínhamos uma relação constituída entre o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e o IG Metal na Alemanha. Com a diferença que o IG Metal na Alemanha é um sindicato nacional. Se nós fossemos comparar com o Brasil, o IG Metal na Alemanha como Sindicato Nacional dos Metalúrgicos é semelhante ao que seria a CNM-CUT, que é uma confederação. No caso da Alemanha, não existe federação ou confederação de sindicatos metalúrgicos. Existe um sindicato organizado nacionalmente. E esse sindicato tem sedes regionais, que são chamados distritos, que correspondem mais ou menos aos estados federais, são 16 estados federais e 17 distritos. E 150 sindicatos locais. E praticamente em cada cidade ou região, em volta, o ABC seria uma cidade. Então, eu fui eleito pela Assembleia dos Delegados, são 200 delegados delegados de base, presidente dos sindicatos metalúrgicos na cidade de Wolfsburg. Em português se traduz com, botando o O no final, Wolfsburg, tem até um time na primeira divisão, que é o Wolfsburg da Liga Alemanha. Então, na sede do IG Metal em Wolfsburg, que é a maior sede local do IG Metal em toda a Alemanha, nós temos 90 mil sócios do sindicato. E lá, eu fui eleito presidente. Então, esse sindicato do qual eu fui eleito presidente agora no dia 10 de setembro, é, digamos, o maior sindicato local do IG Metal na Alemanha, com 90 mil sócios, e ele está dentro de uma estrutura que é regional e nacional. A estrutura nacional do IG Metal, um sindicato, como você disse, o maior do mundo, muito grande, tem 2 milhões e 300 mil sócios em toda a Alemanha. Localmente, nós somos a maior sede local, são 90 mil, e essa é a sede muito conhecida, por sinal, pelo fato de que em Wolfsburg está situada a matriz da Volkswagen, a matriz mundial da Volkswagen, que tem uma fábrica muito grande, ainda até hoje com 63 mil trabalhadores. Então, para mim, é um desafio muito grande, eu fui eleito por quatro anos, nós temos uma equipe muito boa dentro da fábrica e fora da fábrica, com quem nós vamos trabalhar conjuntamente num espírito de equipe mesmo, sem culto à personalidade, sem nada disso, e é uma honra enorme como brasileiro aqui na Alemanha ter essa tarefa de presidir um sindicato tão importante quanto o IG Metal, que sempre fez parte da minha referência sindical internacional, eu estou trabalhando no IG Metal desde 2006, tenho muito contato com a CNM CUT, com os companheiros do ABC e de outras regiões no Brasil, é uma honra e uma satisfação enorme levar adiante esse trabalho agora na condição de presidente, eu estou realmente muito feliz e muito honrado com esse desafio. A gente deseja todo o sucesso para você nesses próximos quatro anos então, foi um prazer te receber aqui, poder conversar e volte mais vezes, a gente, pelo visto, tem muitas questões entre Alemanha e Brasil que a gente pode continuar discutindo, então te espero mais vezes por aqui também, viu, Flávio? Muito obrigada. Muito obrigado a você, eu aceito o convite, até a próxima. Até uma próxima, um beijo, tchau, tchau. Esse foi o Flávio Benítez, ele que é presidente agora do IG Metall de Wolfsburgo, na Alemanha. Vamos para a nossa próxima entrevista então, vamos falar um pouquinho sobre geopolítica mundial? Será que a gente já está com o professor Legene conectado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o professor Legene já está com a gente, ah, já temos? Ah, mas deixa eu ler alguns comentários, tenho fotos e comentários, vamos lá. olha só, o Carlos de Santo André disse, me tornei membro da TVT hoje e mandou-lhe uma foto assistindo ao Bom Para Todos e com o livro do professor Legene Mirhan ao fundo, a gente consegue rodar? Ah lá, eu estou vendo aqui, ah, essa foto, pronto, está aí, obrigada Carlos, muito obrigada pela foto, por ter enviado aqui para a gente, com o livro do professor Legene Mirhan. Deixa eu também chamar só o Newton Ribeiro de Salvador, ele falou, salve dois grandes comentaristas, Leandro e Legene, bota o Newton para a gente agora. Conseguimos? Ah, o Newton Ribeiro acompanhando de Salvador, obrigada pela companhia, Newton. Agora vamos para o professor Legene Mirhan. Oi professor, está com a gente? Tudo bem com você? Oi Thalita, tudo bem e você? Boa tarde a todos que nos ouvem, mais uma semana junto, obrigado. É isso, sempre um prazer te receber professor. Vamos começar falando sobre a eleição nos Estados Unidos então. Donald Trump, Joe Biden tiveram ontem em Cleveland, Ohio, o primeiro debate da campanha presidencial de 2020. Foi um encontro que pareceu bastante caótico, a imprensa classificou como bastante caótico, muitas ofensas, acusações exaltadas, muitas vezes em voz alta. Qual foi o seu balanço desse debate, professor? Bom, acho que o termo que a imprensa está usando, caótico, é um termo que define absolutamente o que foi aquele debate. Nós, por força de acompanhar a geopolítica mundial, evidentemente, tivemos que assistir, analisar. Não vai render um artigo meu, não vale a pena, eu fiquei estarecido com o nível baixo dos dois candidatos. Um que já ocupa a presidência do maior império que a Terra já imaginou na história, econômico, político, militar, e um que é candidato a ocupar o lugar dele. o mediador foi desrespeitado, o Trump não se conformava em falar no tempo dele, falar em cima do tempo do Biden e falar em cima do tempo do moderador, que teve que gritar com ele. Bom, não quer dizer que no Brasil nós não tivemos alguns debates nesse nível, mas os segundos turnos do Brasil não teve essa baixaria, não teve. Dilma Serra, Lula, Alquimim, Lula Dilma, Lula Serra, Lula Fernando Henrique, primeiro turno, etc. Não lembro de Dilma Aécio. Me parece assim, dois despreparados falando para bilhões de pessoas. Veja, isso foi retransmitido para o mundo inteiro. Não é só Fox News com a internet agora, isso talvez tenha tido mais audiência que a abertura da Copa do Mundo, da FIFA. Por quê? Porque não é um país qualquer, portanto, interessa ao mundo acompanhar o resultado dessas eleições. Volto a dizer, o Biden está na frente em várias pesquisas, em todas elas e aparece de sete a dez pontos na frente. Mas, como já vimos aqui em detalhes, não significa que ele vai ganhar as eleições. e o mais interessante no debate ontem, o Trump reafirmou aquilo que ele já tem falado, já tem soltado, tem saído já declarações dele na imprensa, que dependendo da situação, se ele não ganhar, ele, tudo indica que não reconhecerá o resultado das eleições. Ou seja, isso é uma palhaçada, isso é uma frase, isso é uma brincadeira. isso aconteceu aqui em dezembro de 2014, novembro, quando saiu a proclamação do segundo turno pelo TSE oficialmente, a Dilma reeleita, o discurso que o Aécio fez jamais reconheceu a vitória da presidente Dilma. Em uma eleição onde as urnas eletrônicas do Brasil são as mais seguras do mundo, nem os Estados Unidos, com toda essa potência econômica que eles são, eles não têm urnas eletrônicas. A maioria dos Estados são cédulas manuais, apuração, tudo na base do papelzinho, da maquininha, etc. Bom, o que destaca no debate? Eu diria, anotei assim, três grandes questões. A imprensa falou cinco ou seis grandes questões. E o fato do Biden ser oposição, evidentemente que ele sai com uma certa vantagem, mas ele é tão fraco. Eu fiquei impressionado. Por exemplo, o New York Times, que é o jornal dos mais antigos e dos mais respeitados nos Estados Unidos, coisa de dois ou três dias, publicou um furo de reportagem, que é assim que os vocês jornalistas chamam, só ele descobriu isso. Lá, a legislação não obriga que o presidente da república mostre o seu imposto de renda, como aqui no Brasil, a lei obriga. O New York Times mostrou que o Donald Trump, que é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, nos últimos dez anos só pagou imposto o ano passado e os outros anos não pagou nada de imposto. E ano passado pagou 750 dólares, não é? Mil dólares. 750 dólares, 3.500 reais de imposto. Isso foi um escândalo. E o Biden podia pegar esse negócio e ir para cima do Donald Trump? Não fez. Deu lá um questionamentozinho e tal, talvez porque ele também deva sonegar ou deva ser um homem muito rico que pague, sei lá, se pague ou se não pague imposto, mas ele perdeu essa chance. Bom, o que nós assistimos ali foi dois candidatos a presidente de um país que não trataram dos assuntos de política externa. O que nós, que não somos estadunidenses, nós queríamos ouvir a opinião tanto do Trump, que pode continuar ou não, como do que quer ficar no lugar dele, o que ele acha da política externa dos Estados Unidos no momento. quem assistiu o debate inteiro uma hora e quarenta saiu sem saber nada. Então, foi um debate para o público interno dos Estados Unidos. E aí, o Biden leva vantagem, não quer dizer que ele ganhou o debate, ele leva vantagem porque ele é oposição. E a primeira grande questão que marcou o debate é a pandemia, evidentemente. E aí, o Biden procurou explorar a incompetência do Donald Trump e o seu negacionismo. Mas, o Trump entrou lá com uma, vamos dizer assim, uma arma no colete, literalmente, ele colocou a mão no paletó dele lá de dentro e tirou uma máscara que ele quase nunca usa. Ele é negacionista, ele acha que máscara, esse negócio aí é uma frescura que nem esse que se apresenta aqui no Brasil como presidente também não usa máscara. Então, o Biden bateu duro, olha, foi a pior forma de combater a pandemia que os Estados Unidos então presenciou. Resultado disso, 200 mil mortos, que é um quinto, 20% do um milhão de mortos no mundo. Ora, mas os Estados Unidos tem 4%, 5% no máximo da população mundial. Por que tem quatro vezes mais mortos lá? Alguma coisa estranha. O Brasil é a mesma coisa. nós temos 14% dos mortos na Terra e nós temos 3% da população mundial. Então, nesse sentido, o Biden... E eu li o programa do Biden. Ele não falou isso, mas eu li o programa dele. Ele propõe a testagem em massa de milhões de praticamente todos os estadunidenses. Criar grandes centros de testagem em massa em todos os Estados Unidos. isso é interessante. Então, ele é oposto à política de combate à pandemia que o Trump adotou. A segunda questão foi a violência racial. O Biden aproveitou, chamou o Trump de racista, fez acusações sérias contra o Trump. Teve alguns momentos de baixo nível, falaram de filho, falaram de filha, falaram que ganhou dinheiro, etc. Como no Brasil também a gente sabe que essas coisas desistem. Mas o Biden sai melhor porque, de fato, o Trump é supremacista branco. O Trump está apoiando esses grupos de orgulho branco, que chamam, esses jovens que são supremacistas. Daqui a pouco nós vamos voltar a ver nos Estados Unidos aqueles caras com aqueles chapéus branco da Ku Klux Klan com tochas de fogo queimando cruzes. vai voltar a esses Estados Unidos porque o racismo está muito forte lá. O Biden não é racista. O Biden é um homem moderado do Partido Democrata, nós já vimos. A cúpula do Partido Democrata que eu já comentei aqui, eu penso que ele prefere, olha, é melhor que ganhe o Trump do que ganhe o Bernie Sanders. Por isso que eles liquidaram o Bernie. Era o cara que poderia ter mais chances de ganhar, então eles liquidaram antes. Agora sobrou o Biden, é o que tem, é o que temos para hoje, eu acho que é o que, como já disse aqui, eles vão praticar o voto útil no único turno, porque não tem dois turnos lá. Você já tem que escolher no primeiro turno, não o melhor, o menos ruim para evitar que o pior ganhe e não há nada pior do que o Donald Trump. O programa do Biden, que eu li em detalhes, ele menciona a reforma do sistema penal, medidas concretas de controle de armas, completamente de oposição ao que é o atual governo. Então tem aspectos de fato positivos, eu não diria nem tanto progressistas, ele é contra a pena de morte. Ele vai fazer uma campanha, porque ainda tem os que são 13 estados dos 50 que ainda adotam essa barbaridade chamada pena de morte. Bom, então também nesse aspecto da violência racial, o Biden, por ser oposição e pelas, muito mais pela incompetência e pelos absurdos, pelas declarações horríveis que o Trump faz, então também foi um ponto positivo para o Joe Biden. E a última questão, e aí não é tanto mérito do Biden, mas o Donald Trump alega que poderá acontecer uma fraude e se ele não for o vencedor, ele então não vai reconhecer o resultado. Eu acho que nós vamos caminhar para uma situação onde nós já falamos aqui dos 45 presidentes eleitos nos Estados Unidos em 56 eleições, desde 1790, quando Washington foi o primeiro eleito, cinco dos 45 não ganharam a presidência, mas perderam no voto popular, porque aquilo não é uma democracia, já vimos isso também, quem manda são os delegados, quem tiver 270 votos levou a presidência dos Estados Unidos num colégio de 538, então é provável que nem no colégio se resolva, haja um impasse em estados conservadores, como a Flórida, por exemplo, a fraude é descarada, aí a fraude não é a fraude na manipulação da urna eletrônica, a fraude é a falsificação da cédula, isso teve quando o Bush filho tentou ser eleito em 2000, não foi, perdeu no colégio, perdeu no voto popular, perdeu no colégio, contestou e ganhou no tapetão na Suprema Corte, acho que por 7 a 4, por 6 a 5, apertado, pode ser que nós venhamos a presenciar, a viver uma situação parecida como essa, a verdade é o seguinte, o império está em crise e esta crise política reflete no modelo, no sistema eleitoral dele e no nível e na qualidade dos seus candidatos e do próprio presidente dos Estados Unidos, um dos piores de toda a história dos Estados Unidos, meu ponto de vista é esse. Puxa vida, eu vi que teve uma pesquisa da CNN com quem acompanhou o debate e 60% das pessoas acharam que de alguma forma Joe Biden foi melhor do que Trump durante esse debate, que acho que é um pouco disso que você coloca, né, desses pontos que você levanta. Vamos partir para o nosso próximo tema, a gente vai falar sobre um conflito que está acontecendo desde domingo entre Armênia e Azerbaijão pela região de Nagorno-Karabakh. Não sei nem se eu falei certo, você me corrija depois qualquer coisa, professor. Líderes desses dois países rejeitaram hoje uma sugestão de conversação de paz e eles acusam um ao outro de obstruir as negociações sobre esse território. Esse enclave separatista tem apoio político, econômico e militar da Armênia. A Rússia também se coloca ao lado da Armênia. Já o Azerbaijão tem respaldo da Turquia. Explica para a gente então os detalhes desse confronto que está acontecendo no Cáucaso. Explica para a gente, professor. Tá. É um dos 30 médios e grandes conflitos que existem, todos eles quentes, mesmo depois que a Guerra Fria acabou. Agora é guerra quente. 30, 30, né? Eu estou escrevendo um livro novo que sai até dezembro. Vou publicar junto com o meu colega José Reinaldo Carvalho lá do Editora Internacional 247. Nós já escrevemos um livro 17 anos atrás, agora vamos fazer o novo, né? Eu listei lá. São 30 conflitos em andamento. O Nagorno-Karabakh é um re no final. O Nagorno-Karabakh é um desses 30 conflitos em curso no mundo que em tese diz que vive em paz, né? Paz nenhuma. É a paz disso aí, ó. É bomba pra cá e pra lá. E olha, escrevam o que eu estou dizendo aqui. Pode acontecer no Oriente Médio a qualquer momento, especialmente depois da eleição dos Estados Unidos, um confronto regional. A situação ali está ficando muito tensa, nós vamos falar nisso se der tempo, sobre o governo do Líbano que não consegue formar, né? Bom, este conflito é um conflito antigo, né? O povo armênio é um daqueles povos que tem mais de 2 mil anos de história, né? Esta região de Nagorno-Karabakh, ela existe, moram armênios ali desde 200 anos antes de Cristo, 200, século 2 antes de Cristo, quando essa região era todinha dominada pelo Império Romano, que foi, entre todos os impérios da história da humanidade, o Império Romano está entre os três com maior território conquistado, maior população governada, e um dos maiores tempos de existência. São os três grandes critérios para você julgar o tamanho de um império, né? Bom, e apesar da Armênia não ter existido como país até o começo do século XX, ela começa mais na época que era a União Soviética, ela era uma das 15 repúblicas soviéticas, né? Era um povo que existia, tinha uma história, tinha uma língua, a maioria, 95% ou mais, eram cristãos, né? Eu tenho uma avó que a mãe dela era a Armênia, minha bisavó, o pai era assírio, a maioria dos que moram ali na Armênia, eles têm origem assíria também, né? Bom, eu quero aqui explicar primeiro, para entender o conflito, o que é enclave, né? Muitas pessoas talvez não saibam o que é enclave, né? Enclave, e são muitos na Terra, não confundir isso com uma etnia de um povo que quer criar um país e separar do outro país. Então, esta etnia que quer criar um país e quer separar, ela não é um enclave. Então, por exemplo, a Espanha, né? Tem três etnias que querem separar da Espanha, né? O catalão, né? O basco e os galegos, né? Da Galícia. Eles não são enclaves, eles são espanhóis. Agora, eles querem separar. Então, agora, o que é enclave? Enclave é um país dentro de outro país. Eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece. O Vaticano. O Vaticano é um país que fica dentro da Itália. São Marino é um país que fica dentro da Itália. Lesoto, na África, é um país que fica dentro da África do Sul. Nagorno-Karabakh não chega a ser um país, né? Porque eles se apresentam como um país com o nome de Ardes-Aresak. Esse país não é reconhecido por ninguém, só pela Armênia. Então, a Armênia reconhece essa região de Nagorno-Karabakh como Ardes-Aresak. Mas ninguém mais reconhece. Agora, é um território pequeno, 11 mil quilômetros quadrados, onde moram 170 mil pessoas. 97% são armênios. O que acontece? Está dentro do Azerbaijão. Eles são armênios que a mãe e a pátria armênia dele não têm nem ligação geográfica. Eu esqueci de mandar um mapinha ali para o Alan colocar na tela. mas esse enclave cercado de Azerbaijão, aí depois que vem a fronteira com a Armênia, bem aqui. Então, não tem nem como você fazer uma ligação física. O que acontece nos casos assim? É comum. Vão fazer limpeza étnica em Nagorno-Karabakh. Vão matar todos os armênios que estão ali. É isso que o Azerbaijão vai vaciar. E por que a Turquia apoia o Azerbaijão? Porque a Turquia tem tradição de liquidar, de eliminar, de fazer limpeza étnica, como fez com os assírios, como fez com os armênios, como fez com os gregos cristãos ortodoxos entre 1896 e 1930. A Turquia matou 3,5 milhões de pessoas. Então, eu temo pela vida desses 170 cidadãos, cidadãs, por essas almas que a qualquer momento poderão ser chacinadas. Chacinadas. Eu não sei quem é delicamente mais poderoso, se o exército da Armênia ou se o exército do Azerbaijão. A Turquia está do lado do Azerbaijão, do lado da Armênia e de Nagorno está a Rússia. A Rússia, evidente que apoia do lado de cá, mas a Rússia também tem relações com o Azerbaijão. Então, a Rússia está propondo uma saída diplomática, política. A Turquia fala que está também, mas a Turquia vai matar, vai incentivar a limpeza étnica. O Erdogan é uma dessas figuras políticas mundiais das mais... Olha, desculpe o termo, ele é um cara asqueroso, porque é um cara dissimulado. Ele, às vezes, como se fala, dá uma no cravo e uma na ferradura, então, às vezes, ele dá uma no cravo e está do nosso lado, mas ele dá dez na ferradura. Então, ele age na maior parte do tempo contra nós. Nós, que eu digo, não é a esquerda, nós é esse campo que quer um outro mundo melhor, um mundo multipolar, um mundo de paz, de cooperação, de harmonia, como é a proposta do chinês que ele fez na ONU semana passada. O Erdogan não está nisso. O sonho do Erdogan é ser o novo califa otomano. O Império Otomano desmoronou depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, a partir de 1919, Versalhes, mas São Remo em 20 e em 23, Lausanne. Ele liquidou, acabou o Império Otomano. Mas os massacres e as perseguições que os turcos, aí já existia, a Turquia, especificamente, o Império já tinha sido todo desmembrado, eles continuaram perseguindo os cristãos. E não pode dizer que são muçulmanos porque muçulmanos não podem perseguir nem cristãos nem judeus, porque está no Alcorão. E é proibido, ao contrário, o Alcorão fala que tem que proteger estes povos do livro sagrado que eles dizem. O livro sagrado é o Velho Testamento. Então, eu temo que esta política do Erdogan, o Erdogan apoiou a destruição da Líbia, Erdogan mantém relações ambíguas com o Estado de Israel, Erdogan invadiu o Noroeste da Síria quando o presidente Bachar já tinha controlado todo o seu território, o Erdogan incentivou o Estado Islâmico junto com a Arábia Saudita para destruir aqueles terroristas, destruírem a Síria. Eu lamento, este é um conflito que eu não vejo solução em curto prazo, viu, Thalí? Vai morrer muita gente ainda. E você falou que tem uma relação com o que acontece agora no Líbano também, né, por conta da região. Vamos tratar do Líbano, então, porque Mustafa Adib, que foi indicado como primeiro-ministro do Líbano há menos de um mês, isso, ele renunciou a esse cargo agora no sábado. Adib disse à imprensa em Beirute que resolveu deixar o posto depois de ficar claro que o governo que ele queria montar estava destinado a fracassar. E agora, professor, qual é o destino do Líbano? O que pode acontecer ali no país? Olha, o Líbano hoje é a menina dos olhos do Oriente Médio, do mundo árabe. O Líbano está em disputa. Se o Líbano permanece no chamado eixo da resistência, que faz oposição a Israel, que faz oposição à dominação imperialista, ou se ele se desgarra deste eixo que ele está há não muito tempo e volta para a órbita dos Estados Unidos. Bom, depois que houve aquela explosão, houve uma crise, as finanças do Líbano estão muito combalidas, aquelas 200 mortes, irresponsabilidade, não se apurou até hoje se aquilo foi um atentado. O que se sabe é que houve o desleixo de pessoas ter deixado sete anos aqueles explosivos no porto. Não se sabe se foi um atentado, se foi uma sabotagem, se alguém chegou ali, botou um fogo ali e explodiu. Isso até hoje não se sabe. Bom, o ministro anterior, primeiro-ministro, o Hassan Diab, ele, evidentemente, renunciou. Continua governo interino e provisório. O Líbano não está sem governo. O presidente Michel Aoun, um general da reserva, um cristão maronita, indicou esse Mustafa Dib para tentar formar um governo para vir ser o primeiro-ministro. Ele é sunita por aqueles acordos sectários, religiosos, que nós também já comentamos, de 1989, chamado Acordos de Taif. Eles dividiram tudo no livro pelas 17 religiões que existem naquele país. isso é um absurdo. Eu estou querendo crer que os maronitas, como o general Michel, presidente, e o Hezbollah, eles estão simpáticos a alterar este modelo e passar a vigorar o sistema de um cidadão, um voto, e não por religião. Mas isso é outro assunto. Agora, não há situação política que faça um primeiro-ministro sunita, e esse Mustafa tem que ser sunita, senão não seria indicado, por aquele acordo. Neste momento, ele não conseguiu formar governo. Ficou um mês tentando. Ele não é flor que se cheire, assim, no sentido, ele não é dos Estados Unidos, não iria fazer um governo pró-Estados Unidos, mas também não é um cara da nossa tradição que iria formar um governo que ele indicasse os ministros que seriam da cota, vamos dizer assim, do Hezbollah, que são muçulmanos e chiitas. Isso é um absurdo. Não existe isso, né? Quando você forma um governo com outros partidos, são os partidos que indicam os seus nomes para o ministério. O Líbano ficará sem governo. Do meu ponto de vista, acho que, antes de definir o resultado das eleições dos Estados Unidos no dia 3 de novembro, e, na verdade, vai demorar vários dias, viu? E lá nos Estados Unidos não adianta nem pesquisa de boca diurna, que aqui no Brasil é muito científico e vale. Mas não adianta, porque adianta dizer, olha, o Biden ganhou na boca diurna, mas o Trump vai ganhar no colégio. Então, ali vai demorar vários dias para saber quem é o presidente. Antes disso, eu acho que não teremos grandes desfechos. O que eu temo é que, pela posição política do Biden, que não é flor que se cheire também, no sentido, na política externa, eles são muito parecidos. Os democratas são até mais guerreiros, mais agressores do que os próprios republicanos, que são mais voltados para outros assuntos mais internos. Mas eu acho que não mudará muito. Como não mudou com o Obama nos oito anos, por que mudará agora? Ele foi vice do Obama oito anos. Então, ele tem posições muito, algumas ruins, outras ambíguas. Então, não está claro que se ganha o Partido Democrata se podemos ter a esperança de alguma paz ali no Oriente Médio. Eu estou pessimista. A gente tem mais nove minutinhos. São quatro horas agora. A gente conseguiu mais nove minutinhos. Vamos tentar falar, vamos trazer agora a conversa para a América do Sul. Vamos tentar falar sobre Uruguai e Venezuela. Uruguai, porque a coalizão da Frente Ampla venceu a eleição regional em Montevidéu, foi realizada agora nesse domingo. A engenheira e ex-ministra da indústria, Carolina Cossê, que assume agora a prefeitura da cidade. E ela garante, então, o sétimo mandato consecutivo da Frente Ampla na capital uruguaia. Uma vitória importante, não é, professor? Olha, é para ficar animado com esse resultado. Por quê? Porque há dois anos a Frente Ampla perdeu. Depois de 16 anos, igual o Brasil, se a Dilma terminasse o mandato, seriam 16 anos de governos populares, petistas, PCdoB, etc. E o Lula seria eleito. Então, eles ficariam 20, pelo menos, e seria reeleito, 24. A Frente Ampla, lá não tem reeleição. O único país, se eu não estou errado, é o único país que não tem reeleição. Eles, então, alteraram entre Mujica, Tabaré Vásquez, etc., e o nome que eles indicaram há dois anos passados, que não era Mujica, estava velhinho, ele não quis voltar, era o nome novo da Frente Ampla. A Frente Ampla, não vou gastar muito tempo com isso, mas o meu sonho é que o Brasil tenha alguma coisa parecida com Frente Ampla. Um dos meus livros sobre eleições, eu estudo esses modelos de Frente Ampla, CNA, África do Sul, OLP, Palestina, Frente Popular, no Chile, de Alende, não é um partido único. A Frente Ampla são quatro partidos, um deles, inclusive, o Partido Comunista, Uruguaio, que é muito forte. Então, é uma espécie de federação de partidos, eles realizam um congresso único da frente, e não é um congresso individual de cada partido, e todos os quatro partidos, neste Congresso, acatam esta resolução unificada. Nenhum deles perde a sua autonomia, a sua linha, o seu líder, a sua bancada na Câmara, mas existe uma federação de partidos, uma frente ampla. Eu espero que, em 2022, nós possamos ter uma legislação que contemple isso. É uma beleza isso. A direita pode fazer a sua frente também de direita, nós faremos a nossa. A frente ampla, que já governa Montevideo há muito tempo, manteve a votação na capital e ampliou. Agora, não é qualquer coisa, Montevideo, é 60% do país. Uruguai é um país pequeno. E, somado a mais três ou quatro cidades importantes que a frente ganhou no interior, nós hoje temos um balanço preliminar de que, nestas eleições municipais, a frente ampla ganhou e vai governar 70% dos eleitores uruguaios. Espero que, daqui a dois anos, eles vençam as eleições presidenciais novamente e voltem ao poder. Sim. É Venezuela. É um novo navio iraniano carregado com combustível e chegou à Venezuela. Parece que esse é o primeiro do mais recente grupo de três cargueiros do Irã que foram enviados à América do Sul. Lembrando que, no final de maio, início de junho, a gente até conversou aqui, navios já tinham sido enviados também, chegaram à Venezuela, carregados com combustível para amenizar essa escassez de gasolina lá na Venezuela. O que a gente pode anotar sobre mais esse navio? Olha, nesses seis, quase sete meses que eu comento política internacional aqui, um dos momentos de mais alegria eu expressei isso aqui foi aqueles quatro grandes petroleiros que furaram o bloqueio naval que os Estados Unidos impuseram à Venezuela e, nas barbas dos almirantes da quarta frota, passaram os cargueiros, os navios que socorreram à Venezuela, que levaram peças de reposição para as suas refinarias paradas, que levaram insumos necessários para quebrar a cadeia do hidrocarbono para que o petróleo vive nafta, vive querosene de aviação, vive gasolina, precisam de equipamento, de insumos químicos, petroquímicos que façam isso, ela não tem, ela importava, ela está sob sanção. Então, a alegria foi muito grande, na época eu escrevi um artigo longo, que será capítulo no próximo livro, esse que eu estou falando com o Zé Reinaldo, de dezembro, que nós ainda não entendemos a dimensão deste pacto, deste acordo de dois países revolucionários, um é uma república islâmica, que é revolucionária, e a outra república bolivariana, que é revolucionária. Dois países sob sanção, sanções ilegais, ilegais, unilaterais dos Estados Unidos, porque não é a ONU que impõe sanções. Esses países não podem vender a sua comoda mais preciosa, que é o seu petróleo. E aí eles fazem um comércio entre si em ouro, porque não podem usar o dólar, não podem usar o sistema suíço, e aí agora chega mais um navio e chegarão outros cargueiros. Eu fico com uma felicidade, Thalita, que é assim, não estou dizendo que ainda não possa haver uma apreensão, não possa haver uma abordagem, não possa haver até um abarroamento e até um afundamento. Não estou dizendo que não vai acontecer. Aliás, tem pessoas entre meus colegas analistas internacionais que acham que nos próximos 35 dias o Trump precisa desesperadamente uma pequena guerra. Não precisa ser uma grande guerra. Então, tem pessoas entre nós que acham que a Venezuela será de alguma forma agredida, seja diretamente pelos Estados Unidos ou seja com a mão do gato por procuração usando o exército brasileiro ou colombiano. Então, eu espero que isso não aconteça. Mas, cada cargueiro que passa, não só ele ajuda a economia venezuelana, ele socorre o povo venezuelano que está em dificuldade, não por causa do governo, mas por causa do bloqueio internacional, que é isso que a imprensa mentirosamente nunca fala. Cuba passa dificuldade, mas não é por causa do governo cubano e do povo cubano, é porque está por sobre bloqueio. E nós, solidários à Cuba e à Venezuela, temos que deixar sempre isso claro. Então, eu espero que não aconteça essa agressão, fico sempre alegre, evidentemente, quando mais um cargueiro passa. O Irã abriu na Venezuela uma rede de supermercados iranianos, não só com produtos iranianos, mas é uma rede iraniana. Ora, isso é uma inovação, nunca isso tinha acontecido. Então, a Venezuela tem o apoio do Irã, tem o apoio da Rússia, tem o apoio da China, aí tem aquela questão da Turquia que eu falei, uma no cravo e dez na ferradura, o Erdogan disse que apoia o governo Maduro. Essa é a única coisinha assim para, digamos, amenizar um pouco as outras dez que ele dá sempre na ferradura, sempre contra nós. é isso, não sei se você quer mais alguma questão, pode falar. Não, é isso, não, queria finalizar só com uma outra alegria para você, mostrar uma foto que a gente recebeu da Cristiane de São Paulo, falou que está ligada na TVT e com o livro do professor Legene, a gente consegue colocar a foto? Aí, a Cristiane e a filha dela também. que emoção. Que bacana, né? A filha dela, eu dei um Zoom aqui, está com capital para crianças, muito bacana também. Que legal, obrigado, meu obrigado. Olha, eu quero dizer que já vendeu mil livros, já foram vendidos mil primeiros livros. É, e eu vou mandar rodar mais. Você sabe que eu recebi agora uma mensagem que parece que o meu chegou por conta da greve dos Correios, eu não tinha recebido ainda, hoje eu vou lá pegar porque chegou o meu. Já, já eu posto fotos nas redes também, tá bom? Beijo, professor Legene, até semana que vem. Tchau, boa semana. Obrigado. Tchau, tchau. Vamos lá, deixa eu ver, tem um minutinho, será que não dá para ler mais comentários? Um minuto, tem que entregar. É isso, pessoal, quero agradecer demais a companhia de todos vocês e volta amanhã às três horas da tarde com o Bom Para Todos esperando, é claro, todos vocês por aqui também, tá bom? Beijo grande, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,